Cada vez mais os jovens estão buscando e escolhendo a Umbanda como religião. O que será que está por trás disso? Se interessou pelo assunto? Então vem comigo, que depois da vinheta você vai entender o real motivo de um grande número de jovens nos terrenos de Umbanda. Olá, sejam muito bem-vindos, meu saravá a todos vocês. Eu sou o Pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E este é o canal em Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. Aproveite para se inscrever no canal se ainda não for inscrito, porque toda semana tem um vídeo novo, que certamente vai lhe ajudar a conhecer tudo sobre a Umbanda. A soma de todo esse material é uma verdadeira Umbanda IAD. Caso você queira, apoie o canal com o Valeu Demais, ou se torne membro para ter muitos mais benefícios. Maiores detalhes e também uma lista dos livros que eu indico para quem quer conhecer tudo sobre a Umbanda, vou deixar na descrição. Dá uma olhada lá depois que terminar este vídeo. Agora chega de blá-blá-blá, chega mais perto e bora para o vídeo. São vários os fatores que explicam o crescente número de jovens nos terreiros de Umbanda. E a tendência é de que esse número cresça cada vez mais. A Umbanda é uma religião brasileira que tem crescido em popularidade nos últimos anos. Uma das características mais marcantes dessa religião é a presença de um grande número de jovens nos terrenos. Esse fenômeno tem chamado a atenção de estudiosos, pesquisadores e até integrantes mais antigos da religião, que buscam entender as razões por trás desse movimento. Uma das possíveis explicações para um grande número de jovens na Umbanda é o fato de que essa religião tem uma abordagem mais inclusiva e menos dogmática em relação às outras religiões. A Umbanda não exige que seus seguidores fingam uma série de regras rígidas ou que acreditem em dogmas específicos. Em vez disso, a Umbanda valoriza a experiência individual de cada um e incentiva seus seguidores a encontrar seu próprio caminho espiritual, respeitando sempre o livre-arbítrio. Os jovens, no contexto da Umbanda, têm sido cada vez mais presentes e atuantes. Muitos deles têm se aproximado da religião devido à busca por uma conexão mais profunda com o divino, visando preencher em vazio existencial, encontrar respostas para questões existenciais e para entender a sua missão de vida. Os jovens têm encontrado na religião de Umbanda um ambiente simples, porém muito acolhedor, repleto de pessoas dispostas a compartilhar o amor, o carinho e as experiências com aqueles que a procuram. Nos terrenos de Umbanda, encontram também respeito e identificação com as suas dúvidas, angústias e questionamentos. Afinal, grande parte das pessoas que ingressam na religião de Umbanda buscam por um sentido maior para a vida. Há também aqueles que já nasceram dentro da Umbanda, filhos e netos de pais, avós ou bisavós que frequentam ainda mais motivados e familiarizados com as práticas e os ritos lá praticados. Entre eles, há muitas pessoas que passam a exercer finções importantes dentro dos terrenos, como médiums, cambones ou atuando em atividades administrativas e assistenciais, contribuindo para a manutenção e sucesso do espaço sagrado que está muito presente na religião de Umbanda. Outra possível explicação para o grande número de jovens da Umbanda é o fato de que essa religião tem uma abordagem dinâmica, mais prática e menos teórica em relação às outras religiões. Na Umbanda, os adeptos participam ativamente dos rituais e cerimônias. O que pode ser muito mais atraente para os jovens do que outras religiões que são mais passivas em sua abordagem. Além disso, a Umbanda tem uma forte conexão com a cultura brasileira, o que pode ser um fator importante na atração de jovens para essa religião. A Umbanda incorpora elementos da cultura afro-brasileira, indígena e europeia, o que pode ser uma forma de os jovens se conectarem com suas raízes culturais e com a história do próprio país. Outro fator importante para o grande número de jovens da Umbanda é o papel da tecnologia na disseminação dessa religião. A internet e as redes sociais têm sido uma ferramenta importante para a divulgação da Umbanda e para conectar os jovens com os terrenos e comunidades locais. Muitos terrenos têm páginas nas redes sociais e usam a tecnologia para compartilhar informações sobre as atividades e eventos. Esse movimento de jovens da Umbanda também tem incentivado o surgimento de novas formas de expressão da própria religião, como a música, a dança, o teatro, entre outras manifestações culturais. São iniciativas que têm atraído ainda mais pessoas para a Umbanda, mantendo-a viva e pulsante por gerações. Além disso, a Umbanda tem um papel fundamental na formação de jovens mais conscientes, fortalecendo a ideia de igualdade, de tolerância, amor ao próximo e respeito às diferenças. O aprendizado de valores como honestidade, solidariedade e gratidão, bem como o amor a si mesmo e ao próximo, é um dos grandes pilares da Umbanda. Além disso, a Umbanda tem papel fundamental na formação dos jovens mais conscientes, fortalecendo a ideia de igualdade, tolerância, amor ao próximo e respeito às diferenças. O aprendizado de valores como honestidade, solidariedade e gratidão, bem como o amor a si mesmo e ao próximo, é um dos grandes pilares da Umbanda. É um encaminho para uma sociedade muito mais justa e feliz. Portanto, os jovens encontram na Umbanda em caminho para o autoconhecimento, para a construção de uma identidade mais espiritualizada e humanitária e para o encontro com a divindade. Ao mesmo tempo, contribuem para a renovação e continuidade da religião, compartilhando conhecimentos e experiências, trazendo renovação e vitalidade para essa tradição genuinamente brasileira. No entanto, apesar de um grande número de jovens da Umbanda, nossa religião ainda enfrenta desafios importantes. Um dos principais desafios é o preconceito e a discriminação que muitas vezes são direcionadas aos seguidores da Umbanda. Muitos jovens enfrentam dificuldades em suas escolas e comunidades por causa de sua religião, o que deve levar ao isolamento social e à exclusão. Outro desafio importante é a falta de reconhecimento oficial da Umbanda, como uma religião no Brasil. Embora a Constituição brasileira garanta a liberdade religiosa, a Umbanda ainda enfrenta obstáculos para ser reconhecida oficialmente como uma religião, o que pode limitar a sua capacidade de praticar suas crenças livremente. Em resumo, um grande número de jovens na Umbanda pode ser explicado por uma série de fatores, incluindo sua abordagem inclusiva e prática, sua conexão com a cultura brasileira e o papel da tecnologia na disseminação dessa religião. No entanto, a Umbanda ainda enfrenta desafios importantes, incluindo o preconceito e a discriminação e a falta de reconhecimento. Agora uma pergunta para você. Gostou deste vídeo? Então me prove. Curta, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Na tela final, vou deixar mais dois vídeos como sugestão. Assiste lá. Você não vai se arrepender. Semana que vem, mais um vídeo do canal em Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que o xalá te abençoe e o xuxu te guarde. Axé. '. Que o xalá te abençoe e o xuxu te guarde, em um vídeo que temápido é realmente mais convencionalina. Sim. O xuxu. Como. O xuxu. O xuxu. O xuxu. Xuxu. O xuxu. O xuxu. Cuxu. Xuxu.